Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença, lembrando a todos e a todas que ontem nós não tivemos nossa conversa matutina devido a alguns fatores que aconteceram ontem de nossa aparecida em trinta anos, é a primeira vez que eu não fui à missa, não fui à igreja para rezar nossa mãe negra Mariama, mas fazer o que? Trabalho, tem que trabalhar, tem que trabalhar, embora alguns dizem que eu não trabalho, fazer o que? Como sempre, sempre disseram isso, não é novidade nenhuma, ontem perdemos o ônibus logo cedo, depois tivemos outros problemas na condução e acabamos chegando atrasado no trabalho com mais de uma hora de atraso, então, infelizmente, a gente não conseguiu fazer a nossa reflexão matutina ontem, embora tivéssemos preparado um texto e foi publicado o texto em nossas redes dedicado a Nossa Senhora de Aparecida. E aí a gente ficou um pouco triste, ficou magoadinho, como diz o povo, mas aí a noite, quando voltamos para a realidade da atividade pessoal particular, abrimos nossas redes, soubemos que nosso bispo querido amigo, irmão, bispo emérito de Nova Iguaçu, Dom Luciano Bergami, está internado. Então, já começa o nosso dia hoje, um pouco mais tarde, até porque meio feriado, né, esse tempo assim meio usco-fusco, lembrando que quinta-feira foi feriado, sexta-feira o povo costuma enforcar. A gente trabalha de escala, a gente não tem esse negócio, não, a gente trabalha e acabou. Mas a gente pede a Deus que lhe abençoe, que cuide de nosso bispo emérito, Dom Luciano Bergami, muito carinho que temos por ele, um pai pra nós, né, meu irmão de caminhada, e a gente louva a Deus pela chance de poder tê-lo conosco ainda. E pedindo a Deus que dê a ele a graça de estar conosco muitos anos na vida, grande Dom Luciano Bergami. Mas tirando isso, né, é o corre-corre da vida, hoje, entrando mais tarde, porque, primeiro, porque ontem à noite, voltando para a realidade da vida particular, quando eu tô no trabalho, eu evito usar a rede social, a minha rede social, eu evito usar, evito entrar nas minhas redes, até porque o meu trabalho exige atenção, então eu preciso, eu desconecto, né, literalmente a minha rede pessoal e ali só entra o profissional. Mas aí, nessa nossa caminhada, a gente chegou em, chegamos ontem à noite, abrimos alguns canais, né, alguns grupos de WhatsApp, teve um cidadão, uma pessoa que pegou uma foto minha e colocou lá, dizendo que eu sou ligado, apoiando Ramaz, apoiando as coisas erradas, ou seja, deve ser um infeliz que não sabe a diferença entre pastoral e partido político, né, deve ser, só pode ser, né, não tem como não pensar de outro jeito. Então a gente pede a Deus que lhe dê condições e sabedoria para poder saber definir, né, não é porque eu voto ou votei no 13, no PT, que eu sou petista, não é porque eu acredito num país mais fraterno, mais humano, que eu sou comunista, de verdade, eu sou cristão antes de mais nada, então, é um desabafo também para vocês, isso deixa a gente indignado, e o pior não é isso, é outras pessoas de série falarem de forma assim, falam, ah não, porque você certamente é ligado ao esquerdismo, e eles entram no esquerdismo com tom pejorativo, e atacam a gente de forma assim, covarde, porque começam a rotular sem de fato saber, e são pessoas que não têm cabeça e sabedoria para saber o que é comunismo, o que é socialismo, o que é capitalismo, ou seja, para ter ideia, para ter ideia aqui no desabafo, teve uma pessoa que, quando criticou, falando que o Lula vai cobrar o fundo de offshore, aí eu perguntei, vem cá, você tem dinheiro fora do Brasil? Ah, não interessa, não interessa que não pode ficar cobrando essas coisas. Bom, deve ter dinheiro fora do Brasil, deve ser empresário, milionário, certamente. A gente quando fala em taxar as grandes fortunas, os pobres lascados, igual a mim, ficam indignados, não podem taxar, por que não pode taxar? Pelo amor de Deus, a gente paga imposto de tudo, e os ricos têm invenção de quase imposto, mas esse detalhe, não vou ficar entrando nesse campo da ideologia, até porque a gente só está aqui para dizer para vocês, é muito triste a gente ser atacado, mas é muito bom saber que somos atacados por esse tipo de gente, é sinal que estamos no caminho certo, é sinal que nós estamos caminhando e navegando pelos mares da democracia, pelos mares do direito, é que eu lembro a todos, o Estado é laico, eu sou católico, sim, sou ligado à Igreja Católica, sim, sou membro da Igreja Católica, sim, sou membro de algumas pastorais, de alguns grupos, sim, mas no meu grupo, na minha pastoral, tem pessoas que pensam diferente de mim, na minha igreja, nós prezamos e privamos o direito de cada um, se você quer votar lá no esquerda, na direita, no centro, democracia, livre-arbítrio, mas parece que esses grupos de pessoas querem, que querem limitar a sua linha política como a única essencial, a única verdadeira, como se lá no meio deles estivesse só gente, gente santa e boa e pura, como nós sabemos que não é verdade. Bom, tirando isso, vamos nós para o evangelho de hoje, já falei demais, hoje Lucas capítulo 11, versículo 15 ao 26, ontem nós lemos o texto de João, capítulo 2, versículo 1 ao 11, e a gente pulou, né, alguma coisa, mas hoje Jesus é questionado como que eles expulsam os demônios. Primeiro, nós temos que saber, discernir o que de fato é o demônio. Acho que algumas igrejas, alguns grupos religiosos têm o costume de invocar mais o demônio do que o próprio Jesus de Nazaré. Você tem pastores e padres também que ficam preocupados se o demônio tem cor branca, preta, rosa-choque, cor de abóbora, ou seja, se espelham e visualizam o demônio como algo que eles têm que temer, quando na verdade o único que nós devemos temer é Jesus, o Deus da vida, o Deus da libertação. A origem do mal é uma origem além da realidade que nós vivemos. E não dá para a gente, quando olharmos para esse texto de hoje, e meditarmos ele apenas com o olhar de, não, que o satanás, o demônio, o bicho ruim, o capeta, como quiser chamar, ele está aí no mundo. Sim, está. Mas devemos saber se não está em nossas ações. Jesus é colocado aqui dizendo que ele expulsava o demônio em nome do próprio demônio. Desculpe, demônio não pode expulsar demônio. E Jesus faz uma analogia dizendo que nós que já fizemos a experiência da libertação, e aí quando eu falo de libertação, libertação plena, não uma libertação teatral que alguns fazem em algumas igrejas, a libertação a partir da nossa escolha e adesão ao projeto de Jesus, é o momento onde nós seremos provados. Jesus fala, olha, se você expulsa o demônio e não vigia, não toma cuidado, não reza, não faz sua parte, ele volta quando a casa está bem arrumada para bagunçar. Então Jesus, ele questiona hoje a como ele é interpretado. Ele, Jesus, foi confundido, e aí a gente olha bem claramente, com o líder de grupo de demônio. Por quê? Porque ele não tinha coalizão com aqueles que estavam dentro do aspecto religioso daquele contexto. E Jesus faz uma comparação sobre um homem forte e armado. E ele faz uma composição dizendo que é preciso nós estarmos armados. E nós não devemos nos armar apenas com a teoria da arma, vamos dizer assim, arma física, mas sim com a arma da oração, com a arma do genjum, com a arma da participação na comunidade, para que possamos ter segurança para combater aquele que vem para nos ferir. O evangelho de hoje nos convida primeiro a interpretar quem de fato e o que de fato o demônio pode gerar em nossa comunidade. Então a gente hoje somos convidados a interpretar e analisar se de fato nós estamos agindo como libertadores ou como descravizadores, invocando e fazendo o demônio em nossas realidades. Bom, eu paro por aqui, rovando a Deus pela graça da vida, para que possamos continuar na caminhada. Quanto às acusações que eu sou esquerdista, que eu sou comunista, que eu sou a favor disso ou daquilo, procure ver minhas redes sociais e tome a posição melhor. Deus nos abençoe e nos ajude. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato. Feriadão, feliz feriadão para todo mundo. Dono de toda a ciência. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa e não. Dono de toda a ciência. Sabedoria e poder. Oh, dame de bebê. Nada da fonte da vida.